Oi, pessoal! Fala, oi, Bob! Fala, oi pros amiguinhos, fala! Hoje nós vamos tomar banho. Sempre estão me perguntando, gente, a quantidade que eu tenho que colocar de shampoo. Como o shampoo dele é preparado, né, ó, tá acabando já esse daqui, já tem um novo que eu vou preparar, né? Então, sempre me perguntam se a quantidade de shampoo eu coloco menos. Não, gente, não coloca menos quantidade de shampoo, tá bom? Por quê? Porque a quantidade de pelo dele nem vai conseguir chegar o shampoo até na pele, entendeu? Então, o que a gente faz? Coloca uma quantidade boa na mão, né, ativa o produto, pra depois a gente fazer o quê? Lavar o bebê, né, filho? Fala oi pros amiguinhos, fala, filho, fala! Fala, gente, agora eu vou tomar um banho gostoso, se inscreve no canal da minha mãe, tá bom? Deixa um like se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Que agora eu vou tomar meu banho. Eu não curto muito, tá? Mas eu vou tomar esse banho, tá? Minha mãe só vai mostrar pra vocês agora a quantidade de shampoo e eu já vou dando um au-au. Lambejos! Lambejos? Cadê os 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 lambejos? A quantidade de shampoo ativo na minha mão, né? Esfrego na mão e vou passando. Já esfreguei na minha mão, certo? Eu tô usando só uma mão pra poder filmar, né? E vou esfregando nele, tá? Bastante, pra que entre bastante na pele. E essa massagem eu faço até uns 10 minutos com esse shampoo, tá bom, pessoal? Não pode só simplesmente lavar e já deixar, enxaguar, não. Deixa bastante tempo ele com shampoo, vai esfregando bem gostoso, fazendo uma massagem bem gostosa. Ele adora um cafuné, né, milho? Um cafuné bem gostoso, vai esfregando, esfregando, esfregando. E depois eu deixo agir uns 10 minutinhos fazendo essa massagem, né? E depois, por fim, eu enxago bem, né? Tá bom, pessoal? Então tá. Beijo! Manda lambejo! Hummm!